Amigos do Portal JC 24 Horas, boa tarde. Gente, uma das piores coisas é você estar precisando de um atendimento médico e ter dificuldade no que acontece com a maioria das pessoas. Nós temos uma novidade para você, que é um serve de assistência à saúde por apenas R$ 29,90, R$ 30,00 por mês, com atendimento 24 horas. Presta atenção, menos de R$ 30,00 por mês e atendimento 24 horas. Como funciona? Você vai saber agora. Trata-se da IES Consulta. Uma grande novidade, nós estamos aqui na Rua Padre Oxôres, no número 1040. Você vai saber como funciona esse trabalho. E você que tem uma vida, um milho de vida sempre, vive seu salário e vive na fila, das consultas, agora chegou a solução para o seu problema. Boa tarde, doutor. Tudo bem? Boa tarde. Tranquilo, né? Estamos aqui com o doutor Felipe. Felipe, doutor, tudo bem, né? Tudo bem, tudo bem. Chefe, eu estou passando para as pessoas a novidade dessa serve de assistência por menos de R$ 30,00. Explica aí para a gente como funciona, doutor. Boa tarde. Boa tarde. Vamos lá. Com o advento da pandemia no mundo inteiro, o mundo passou a ter uma proximidade maior com uma área da medicina ou com uma forma de atendimento médico, que é através de vídeo chamada. Antigamente chamava-se telemedicina. Inclusive o termo é usado até hoje, mas nós da IES Consulta optamos por chamar de vídeo consulta. Como funciona? O paciente, o cliente, o assinante da IES Consulta, tem acesso a mais de 10 mil médicos espalhados em todo o Brasil através de um clique no celular ou pelo notebook. Então ele tem a oportunidade de conversar com um médico diretamente do celular ou do computador de um notebook. Ele custa de vídeo de menos de R$ 30,00 por mês. E funciona qual o horário? Segunda a sexta, sábado, domingo, como é? Não, não. É 24 horas por dia, 7 dias por semana. É importante deixar claro que nós fazemos, a IES Consulta faz parte do maior grupo de marketing e saúde da América Latina, da AM Health. Nós atendemos 400 mil pacientes em todas as regiões do Brasil. Fica o convite inclusive para pesquisar e nós não temos absolutamente nenhuma reclamação a respeito dos serviços das nossas marcas. Então, 24 horas por dia, 7 dias por semana, atendimento médico de qualidade, principalmente e imediatamente, no momento em que clica, o nosso tempo de espera é de algo em torno de 10 minutos para clínico geral e pediatra. As outras especialidades, é importante fazer um agendamento prévio, mas esse agendamento também normalmente é alguma coisa em torno de uma semana, 10 dias. Existe prazo de carência para a pessoa que quer participar? Em absoluto. A partir do momento em que o cliente acessa o site e se torna assinante, é exatamente assim como o Netflix, tá? Já começa a usar no momento em que preenche o cadastro no site e já pode falar com o doutor que está à sua disposição. Como a pessoa faz para acessar o site? Qual é o endereço? O site é www.iesconsulta.com.br www.ies.com.br Nós atendemos, neste site, a população brasileira, mas estamos presentes já na Argentina, no Uruguai, iniciando atividades no México também, então é uma empresa já global. A exemplo das consultas, esse atendimento para a pessoa passar a se associar também a 24 horas ou tem horário certo? Com relação a especialidades, né? Não, para a pessoa ingressar nesse plano... 24 horas. Se ela, 3 horas da manhã, resolver preencher o cadastro e já fazer uma consulta, seguramente já terá um médico pronto para atender, se tratando de clínica geral e pediatria. Então, é muito importante, por exemplo, para mães que têm filhos pequenos, né? E, na verdade, para a população inteira. Considerando que nós temos aí 22 especialidades e o nosso valor inicial de assinatura é de R$ 29,90 por mês. Detalhe, R$ 29,90 por mês com direito a consultas ilimitadas com o clínico geral. Ilimitadas. Ilimitadas. Pode, se precisar, todos os meses, pode consultar que sempre terá um médico à disposição. O seu prontuário é confidencialíssimo. Apenas o médico tem acesso ao seu prontuário, tá? E, se porventura ele precisar de algum exame laboratorial ou uma prescrição médica, ou prescrição de algum remédio, é tudo feito de maneira digital. Já no Brasil inteiro nós temos 18 mil farmácias que atendem o nosso benefício. E aqui, na cidade de Floriano, no estado do Piauí, nós já temos diversos laboratórios também com um benefício exclusivo para o paciente, para o cliente do IES Consulta. Pontualmente, aqui em Floriano, eu posso citar o Laboratório Cassi, que é o nosso parceiro mais próximo, que oferta um desconto aí por convênio. A pessoa já chega com vontade. Geralmente, os planos de saúde, eles têm uma diferença de acordo com a idade, né? Sim. Nesse caso, muda alguma coisa o fato da pessoa ter... já está na terceira idade ou não? Não, não muda nada. O plano é o mesmo para uma criança, para uma pessoa mais idosa. É importante salientar que a telemedicina, a videoconsulta, ela não necessariamente resolverá o problema. Eventualmente, o médico pode precisar, por exemplo, de uma opinião de um médico presencial. Então, já quero aproveitar a oportunidade aí do seu público, dos seus seguidores, né? A sua audiência, para convidar também os médicos, as clínicas da cidade, a nos procurarem, porque nós precisaremos de reforços físicos. Então, nós estaremos aí encaminhando pacientes para vossas clínicas, para os vossos consultórios. Então, estamos à disposição aqui em Floriano, atendemos na clínica Ortodentes. Também é uma marca do grupo N-Health, que está desenvolvendo esse trabalho de videoconsulta, né? Telemedicina aqui na cidade. Então, muito obrigado pelas informações. Parabéns pelo trabalho e também muito obrigado pela aquisição para a nossa princesa do sul, viu? Tá certo. Podem contar conosco. O nosso objetivo realmente é levar saúde para a população. Nós costumamos brincar que entre sair de casa e esperar na fila do postinho, é melhor ficar em casa e tentar resolver todo o celular. O que até então era um luxo, nós agora estamos tornando acessível para qualquer cidadão. Maravilha, então. Então, gente, olha só. Você que até hoje não tem um técnico de enfermagem para lhe orientar na hora da necessidade, através da IES Consulta você vai ter várias especialidades médicas, 24 horas por dia, por menos de R$ 30,00. Ou seja, menos de R$ 1,00 por dia. Presente de Natal antecipado, viu? Muito obrigado a cada um de vocês. Que Deus abençoe a todos nós. IES Consulta, não esquece, vai lá, busca o endereço, está tudo aqui na matéria. Portógrafa, sempre de 4 horas por você.